Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Dyson Spirit Program e eu limpei o planeta e adivinhem só, eles vieram aqui e colocaram mais uma torre aqui, os bichos é malandro mesmo, não tem jeito, deixa eu ver aqui, essa daqui foi a primeira que eu fiz, o primeiro ataque, o segundo, não, o primeiro ataque foi esse aqui, então a munição está vindo por aqui, onde será que é o lugar mais rápido para eu chegar lá, pior que ele ficou, é, eu tenho que manter aqui onde eu fui linha reta aqui, tem que manter essa linha reta, é, vou ter que resolver isso com o que eu tenho aqui em mãos aqui, porque eu não tenho aqui as torres, né, os negócios, as novidades, né, eu não tenho ainda, aqui eu só pesquisei só, mas eu não comecei a fabricar ainda, né, eu ia começar a mexer com isso agora, isso aqui custa o que? Amarela, ah tá, tudo amarelo daqui para frente, né, inclusive a próxima pesquisa é essa aqui, exploração do gigante gasoso, já já vou explicar porquê, vamos lá resolver essa pendência aqui, já está 45% já, ah, mardito, deixa eu ajustar minhas defesas aqui e ir na direção dele, é por aqui, né, é, peguei minhas torres aqui de volta, né, porque, por que não, eu só estou com 25 agora, caramba, eu vim com 50, porra, tem que ficar esperto, eu estou gastando as torres, estão destruindo, para onde é que esse mardito está agora, está para cá, não é, deixa eu ver aqui no mapa aqui, é, isso é para cá, então, pega aqui, espeta aqui e vamos na diagonal para lá, deixa eu já ir construindo, até lá, eu não sei não, mas eu acho que esse planeta aqui, eu acho que eles vão ficar vindo colocar aqui toda hora uma basezinha, toda vez que eu destruir, eles vão vir colocar uma base, eu estou com essa impressão, tá, eu acho que eles não deixam de graça não esse planeta aqui, eu acho que eles não deixam planeta nenhum de graça, para falar a verdade, tá, acho que só o planeta inicial mesmo que eles deixam livre, aqui é essa posição mesmo, linha reta até lá, tem magma aqui, eu podia usar esse magma, né, mas é melhor usar minha rede total mesmo, até aqui, e aí eu vou trazer energia para cá agora, só que para transmitir energia, o melhor é essa aqui, ó, a torre wireless, ó, que ela tem essa distância aqui entre uma e outra, só que eu nunca usei, né, essa é a verdade, e essa torre aqui, ela tem essa distância aqui só, ó lá, é metade do caminho, deixa eu puxar energia de novo, pronto, é, será que vale a pena eu já fazer uma energia aqui, tem oito ainda, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, pronto, energia é energia, né, dá para deixar passar, esse aqui eu acho que eu não vou destruir, tá, esse aqui eu acho que eu vou deixar só aqui atirando nele, fazer aquele paredão, e aí forçar aquele ataque, tipo aqui assim, ó, ele vai me atacar aqui, torre, preciso fazer as outras torres, eu estou ciente disso, está mais calmo, vamos nos ater ao que está no momento aqui nos atrapalhando, deixa eu iluminar o jogo aqui, eita, os caras vieram, agora eles vão ver com tudo, constrói rápido, manual aqui, aí beleza, certo, minhas torres, elas podem ir um pouquinho mais para frente, deixa eu puxar aqui, ó, dessa forma eu mantenho ele sempre atiçado, deixa eu ver aqui o que está acontecendo, a ameaça está diminuindo, né, 52, 51, é isso que eu quero, é isso que eu quero, puxa aqui, puxa aqui, e aí sempre eu consigo atacar, assim, e essas daqui de trás mas defendem essas daqui, aí é isso que eu queria, diminuir esse nível de ameaça, mas agora eu não vou destruir, tá, eu vou deixar esse aqui, vamos ver se eles colocam outro aqui nesse planeta, como já tem um, eu não vou destruir esse aqui, esse eu vou manter, deixa eu ver como é que está minha produção de munição, e aí a gente já retorna para o planeta inicial, para a gente dar continuidade na pesquisa amarela, né, para fazer aqui a extração do gigante gasoso, e já já eu vou explicar por que é tão importante. Hum, não, está certo, está produzindo munição, está tudo ok, está com o mando figurino aqui, aqui já está tudo certinho, já está cheio já todos os buffers, beleza, ok, vamos voltar para casa, ameaça controlada, diminuindo ali, ó, vi 19.9, 6, muito bom, perfeito, inclusive meu planeta está passando aqui do lado, já vou aproveitar o embalo para marcar, cadê? Está aqui do lado, o bagulho está lá do outro lado, eu tenho que ficar esperto aqui, que eu vou passar muito perto da Dark Hive, ué, eu não apontei para lá, ok, está ali, ó, nossa, eles estão muito perto, deixa eu acelerar para o lado de cá, acelera, aí, vou acelerar um pouquinho nessa direção aqui, Eu não quero passar muito perto deles, não, vou deixar passar um pouquinho para lá, e aí eu miro de volta lá, eu gostei desse negócio de não precisar de, acho que ainda vou passar muito perto ainda, vou desviar um pouquinho mais para cá Nossa, gastei muito combustível, eu gostei desse negócio de, de dropar o titânio lá, a placa de titânio, a placa de silício Isso aí, se eu começasse um novo jogo, eu faria completamente diferente já, aquele meu início ali, né, dá uma aumentada na dificuldade do jogo para você se desenvolver melhor no início, né, a troco de Do combate, né, é uma escolha de cada jogador, eu acho que vale a pena, dá uma aumentadinha no nível inicial da, nossa, eu estou com 30 milhões já de terreno Estou chegando, estou chegando, estou chegando, estou chegando, estou chegando, bom, cheguei, bom, eita, bomba, caí atrás do, caí atrás dos caras Vou passar mais longe um pouquinho aqui, aí pronto Abasteceu o tanque E agora confiar que vai estar seguro aquele planeta lá, né, porque a minha ameaça espacial está em 16%, né, então vamos confiar que vai dar tudo certo por lá Eu não consigo ver as ameaças dos outros planetas, né, deixa eu ver se tem alguma forma de ver, se eu mirar lá eu consigo ver como é que está a ameaça lá É esse aqui, né Hum, não Eu consigo ver que está extraindo os recursos ainda, beleza Bom, vou ter que confiar Tira tudo aqui E vamos lá Primeira coisa que eu tenho que fazer agora, instalar aqui uma torre, né, para pedir aquele material que está lá Deixa eu desligar a luz aqui Aí vai desligar de novo que eu vou voar E aí onde é que eu vou instalar essa torre para pedir material? Aqui perto da pesquisa, é claro, que eu não sou bobo, né Aqui eu vou instalar, vou até usar essa eletricidade aqui, ó A outra torre eu vou instalar aqui Instalar aqui na verdade Assim Certo? Aí eu vou carregar, ah, eu estou sem os drones logísticos, mas já posso fazer a pedida, tá Eu clico nela aqui e vou pedir o A barra de titânio, né, então é remote demand Que eu vou pedir, aí já está trazendo já De 200 em 200 E aqui eu vou pedir também O silício Então, remote demand também Tá, eu preciso colocar mais naves aqui dentro aqui Para acelerar o processo Deixa eu puxar aqui, ué Sem esteira? Ah tá, mudou a esteira Aqui eu quero o cristal de Esse aqui vem para cá Né, e é muito importante que ele fique aqui também Porque eu posso tirar daqui Mais um Titânio E eu vou levar para cá, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis de altura Vai lá Se eu consigo mirar aqui Ele não está deixando sair com seis de altura aí, pressão minha Ele não vai deixar Ele não está permitindo a curva lá atrás, né Com três de altura você deixa Então vem até aqui Putz, está em cima da antena Está de sacanagem Até aqui então E mais três de altura Ah, que legal Estava midi errado Tá, então fica aqui mesmo E eu coloco aqui, ó Certo? Aqui é para produzir Só dois aqui, tá bom Produziu a liga de titânio Deixa eu construir tudo Tá chegando as naves, ó Vou até pegar uma conquista Quer ver? Aê Pronto Já vai distribuindo já para quem precisa Certinho Agora vamos ali Será que o comércio Não, o comércio não, né O transporte entre planetas aumenta A ameaça? Deixa eu vir pegar aqui as naves Aqui, ó Essas naves aqui faltou para mim E já pego o dronezinho também Que eu já vou usar Onde é que eu vou usar esses drones? Nossa, eles estão aqui, ó Vou passar muito perto Aqui já está configurado, né? Já, ó lá Aço do sulfúrico Aço E barra de titânio Aqui, ó A partir do momento que eu colocar As naves aqui Elas já vão começar a sair Para ir buscar o restante do material Olha lá, ó De 200 em 200 Eu posso aumentar isso, né? Com pesquisa Mas por enquanto A pesquisa mais importante para mim É realmente essa que está sendo feita agora Essa aí é muito importante Agora Vamos Para o silício Está acabando o ferro aqui já Silício não É silício Aqui é onde é a minha maior demanda de silício atualmente Que é a fabricação de processadores Então eu vou colocar Uma torre planetária Certo? Aqui Já vou carregar ela para os drones Porque nelas vai esses drones pequenos aqui Eu tenho 39 no momento Deixa eu botar ela para carregar Dessa forma E aí ela Vai fazer uma solicitação De silício Então é local Demand Só cabe 5 mil Nas torres pequenas E aí com isso Eu posso agora Tirar uma esteira daqui E eu acho que Puxar ela Para aquele baú É esse baú aqui 3 de altura É esse baú aqui Mas eu preciso inverter essa esteira Essa aqui E essa aqui É isso mesmo Deixa eu dar um upgrade aqui Aqui e aqui Esse aqui não vai até o final Aí eu espeto Essa aqui e aqui E espeto esse aqui Aqui Certo? Se os drones não estão saindo daqui ainda É porque ainda não chegou O silício É que eu encomendei E aí eu vou trocar aqui Que eu não quero que Puxe tudo para esse primeiro baú Puxa para cá E para cá Certo? E aí eu já estou fazendo agora A pesquisa Vai demorar um pouquinho ainda Do gigante gasoso Então dá tempo de falar Para fazer Essa torre Do gigante gasoso Dá para ver aqui No menu de pesquisa Aqui Vão alguns itens ali Específicos Um desses itens É a bateria Carregada E como é que se carrega A bateria Marcelo? Primeiramente eu preciso Fabricar a bateria Para fabricar a bateria Eu vou precisar Do silício Que vai começar a chegar agora Já está indo buscar Certo? Então antes de começar A levar para lá Eu quero que saia Para os dois lados Que eu preciso fazer Esse cara aqui Esse cara aqui É o cristal de silício Ele é feito No smelter Então a gente vai Já aproveitar Que está tudo aqui No esquema Vamos abrir as blueprints Eu quero o meu smelter básico Não é esse aqui não Aqui ó BF Que é Dark fog Smelter simples É esse aqui que eu quero E eu quero que ele produza Cristal de silício E ele vai ficar Por enquanto Aqui Preciso dar upgrade Aqui em tudo né Não constrói nada E aí daqui Eu já puxo também O silício Deixa eu ver Estão voltando né Olha lá Estão voltando com o silício Tira isso aqui daqui Por enquanto Beleza E aí Ó Não construiu Está vendo A blueprint está Está meio estranha Às vezes ela Conecta Às vezes ela não conecta Pronto E agora eu posso Puxar para cá também E aí agora Ao mesmo tempo Eu estou produzindo Processadores Numa ponta E o cristal Na outra Esse cristal aqui Eu preciso para fazer A bendita da bateria Eu preciso de 20 Pelo menos Para fazer a bateria Eu preciso Ali do Do motor azul A gente chama de motor azul Mas na verdade é Anel super magnético Que vai carvão Vai o A turbina 2 A turbina verde E o imã Aí é o seguinte Eu acho que De logística Planetária Eu tenho mais 2 Ainda Então isso significa Que eu posso Colocar mais um De logística Mas eu não tenho drones Para fazer drones Eu preciso Desse cara Aqui E aí talvez Talvez agora Por um curto período Vai me ser útil Isso aqui Eu acho que Eu vou fazer O distribuidor logístico Por quê? Porque eu preciso Trazer Para cá Para as produções Aqui Esse cabra Aqui E aqui seria Muito mais fácil Porque não é Mas eu acho que Nem chega lá Os drones Não vão chegar lá Está lá na outra ponta Eu precisaria Gastar pelo menos Uma pesquisa Para chegar até lá Não Deixa eu colocar ali Mano Esse é meu problema Com esses drones Quem usa Acaba usando perto Se for para usar perto Não precisa Entendeu? Por isso que eu falo Que é uma porcaria Depois Mais para frente Aumenta bastante A distância deles Mas só que Mais para frente Aí você usa A torre Planetária Mas aí Eu acho que É muito De cada um Essa parte De distribuição Então acho que Vai muito De cada um Também Porque tem gente Que passa mais tempo Fazendo certa coisa Tem gente Que já não gosta Muito de perder tempo Com determinada coisa E assim vai Então você vai receber Que é o meu caso Dificilmente Eu perco tempo Com coisa inútil Eu sempre vou Aonde é certo No jogo Geralmente Dificilmente Então agora Eu já disponibilizo Aqui no planeta Aqui Eu posso levar Para qualquer lugar O grafeno Certo Então o grafeno Está disponível Para retirada Olha meus drones Já Filha indiana Deixa eu ver Aqui Aqui Tem que pegar Isso aqui O que eu estou falando É que eu ia colocar Um drone logístico Aqui Para carregar Isso aqui Só que eu vou Levar isso aqui Na mão Para lá E aí eu faço Drones logísticos E pronto Aí eu carrego Depois Com 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 a logística Planetária Que aí leva Para 180 graus Então é o planeta inteiro É 180 para um lado E 180 para o outro Eu preciso de Espera aí Eu não lembro Acho que é aqui Aqui E aqui eu preciso De processadores Eu posso até Porque aqui Vai processador também Ah tá Lembrei Lembrei O que eu fiz aqui Aqui também Vai a liga Certo Mas o importante Para mim Não é esse Para mim Agora o importante É o dronezinho Aqui Aí o que está faltando É processador E aí Para fazer Esse cara Aqui Não está chegando Ferro aqui O que será que aconteceu Acho que está acabando O ferro Está acabando O minério Nossa Já tem um baú Cheio aqui De mineradora Até que não está Tão ruim Não Acho que é melhor Aumentar a velocidade Dessas esteiras Aqui Dar um upgrade Nelas O problema é isso Agora começou A chegar o ferro Aqui Agora vai Era a velocidade Da esteira Mesmo E aqui eu volto A produzir Meus drones Só falta o processador Só falta o processador Que está aqui Está acabando a energia Como é que já está aqui A produção Está ótimo E a pesquisa Também já está quase lá E eu nem comecei Ainda a parte Do Carrega aí Porque eu preciso Fazer esse cara Aqui também Aí beleza Processador A liga de titânio Aço E o contentor De partícula Beleza O contentor De partícula Tranquilo Processador Também Aço Também Só falta Liga Mesmo Aqui ó Processador Já pega aqui Uns 400 Aço Eu achei que eu tinha mais Mas eu tenho A 78 Eu tenho lá No farm Tem bastante aço Lá Que eu não estou gastando Aço de lá E é bom que eu ponho Essa munição Para lá também Essa munição Vou jogar aqui Já direto Não vou fabricar A munição de titânio Aqui ainda não Está bem tranquilo Aqui Só vou trocar Essa que já está aqui Vou colocar 100 Na torre Presumiu Ou ele dá uma espalhada Na munição Acho que foi impressão Minha Aí Agora eu pego Ah Dá para trocar Segurando o control Você aperta o control E troca a munição Direto E aí Nas outras Aqui Eu só seguro o tab Que aí ele recarrega Vou pegar o aço Aqui Tá bom E aí Só faltou A liga de titânio Vamos lá buscar Inclusive Eu acho que eu pulei Um combustível Né Falar nisso Eu acho que eu pulei Pulei um combustível Aqui que eu acho Que era importante Eu ter feito É Eu não sei se é tão Importante assim Porque precisa de mais testes Né Para ter certeza Deixa eu pegar aqui Umas liga titânio Aqui E aí eu vou produzir Esse cara aqui Um Dois Três Por enquanto Tá bom E aí eu posso Pôr ele em qualquer lugar Tá Então eu já vou Pôr ele aqui Por exemplo Energy Exchanger Tá Ele fica na parte De transportação Tá Porque ele é feito Exatamente para isso Foi o que eu comentei Lá na minha série Quando eu fiz lá atrás Galera Esse negócio Não está aqui A toa Tá Isso aqui é para você Transportar energia Entre os sistemas E aí ele vai ficar No modo de carga Certo E nós vamos colocar Baterias dentro dele Para fazer a bateria É Faltou Faltou Isso aqui Ó E aí para fazer Isso aqui Onde é que eu tirei Que ia grafeno Nisso aqui Não vai grafeno Nisso aqui Mano Será que eu confundi A receita Quando era do Genesis Book Eu coloquei para Disponibilizar grafeno Lá atrás E nem precisava É turbina Tem tudo aqui Esse material Precisa fazer isso aí Tem tudo aqui Vamos livrar Essa área aqui É dessa maneira Aqui que eu Organizo Minhas necessidades Certo Então Ctrl C Aqui Eu quero isso aqui Só Certo Usar agora O que eu preciso Daqui Eu preciso Fazer Esse cara aqui Certo Vamos colocar ele Acredito que Aqui é assim Em linha reta Tá bom Vamos construir aqui Onde é que estava O meu Nem sei onde é que Eu joguei O meu Bagulho aqui De Battlefield Análises Tem que arrumar Um nome Para esse troço Nome fácil Para não esquecer Certo Aí eu preciso Das turbinas Essa aqui Passa direto Daqui Para cá Beleza Um sorter Aqui já Resolve meu problema Por enquanto Mas vou pôr dois Que eu sou maluco Aí já vai começar A distribuição Aí se você quiser Travar Alguma Alguma Ah ele já veio Com a configuração Feita Se você apertar O botão Do meio Do mouse Você consegue Tirar um item E pode colocar Também Pode marcar Um item Para ser colocado Aí as turbinas Estão sendo entregues Eu preciso trazer Eu preciso trazer Para cá O imã Que tem aqui Também Uma bela De uma produção De imã Aqui ó Vamos sair Já com seis De altura Para não ter erro Aqui né E leva para onde precisa Que é lá atrás Vem até aqui Por enquanto Deixa eu ligar A luz Aqui Que é horrível Né A noite Ninguém merece E daqui Para cá Aqui não é Não é Dá um jeito Pô Não tem problema Não Tá faltando A gente faz A gente produz Aí terminou A pesquisa Do gigante Gasoso Eu nem carreguei A bateria Tá Quais são as próximas Pesquisas Importantes Agora na fila Então É Por enquanto Essas pesquisas Aqui do lado De cá Eu posso Dar até Um tempinho Nelas Acho que o mais Importante Para mim Agora é o Core O Mecha Core Porque aí Com ele Eu já melhoro Bastante O Mecha Velocidade De movimento Tá Já põe Também Inventário Não Essa eu vou pular Vai gastar Muita Essa também Eu não preciso Por enquanto Construção Vertical Essa é boa Essa é boa Mais baús Empilhados Essas duas Aqui eu pulo Só lá pra frente Eu pesquiso Então E aí O Sorter Cargo Stacking Essa aqui É muito importante Já vou fazer Todas que eu puder Fazer agora Certo Para puxar O máximo De itens Possível E é aqui Onde a gente Vai ver Esse layout Aqui Funcionando De maneira Espetacular Já está Trazendo Para cá As coisas Só faltou Eu tirar De lá Pronto Estou levando O imã Para lá Falta o que? Eu só estou Tentando lembrar De onde eu tirei Ah tá O carvão Que está aqui Do lado Eu só estou Tentando lembrar De onde Que eu tirei Que vai Essa porcaria Onde que está O carvão Não sei que ele Estava mais perto Ele está aqui Vou empilhar Aqui mais uns Baús Mas ele sai De altura Diferente Esse baú É de dois Em dois Então não vou Empilhar Nada Só vou Puxar Falar em puxar Esteira Deixa eu pegar Mais aqui Que está acabando Eu faço o seguinte Por enquanto Eu jogo As esteiras Velhas Que eu troquei Aqui O sorter Velho Aqui também E aí pego E reponho Com o novo Aqui Já já teremos Produções Dedicadas Disso aí Então O que eu preciso Agora É só para Construir Esse aqui Vem daqui Para cá 1, 2, 3, 4, 5, 6 Eu não consigo Fazer a curva Três de altura Espero que aqui Ele já estava Praticamente No lugar certo Aqui E mais três de altura Vai ter que ser Aqui mesmo Aqui Ter que inverter Essa esteira Agora Essa aqui Não existe Essa aqui Tira fora Tira fora E inverte Assim E eu já Vou ter Minha produção Também Agora Dedicada De Turbina Azul Inclusive Deixa eu pegar A energia Aqui Deixa eu ver Qual que é A energia Que eu pulei Aqui Acho que eu pulei O propulsor Que faz Só com carvão Ali já vai Puxar automático Já vai começar A produção Mas eu não tenho Onde colocar Vou evidenciar Aqui um Buffer Muito perto Ele não vai Construir O Sorter Ou vai Vai Pronto Aí Na hora Começou a sair Já Para cada Bateria Vai 1 Vou pegar Já esses aqui Eu já faço As baterias Que eu preciso Preciso disso Preciso De ferro Ferro Eu já tenho É o ferro Tá acabando Mesmo Pegar o cristal Aqui Perfeito O senzinho Tá bom Essas engrenagens Aqui eu não preciso Não Livrei um espacinho Aqui com o tab E a pesquisa Torano Acho que já dá Para fazer algumas Aqui Fazer 9 De 20 O certo é eu fazer Uma produção Dedicada Das baterias Porque Uma para cada Extrator Eita Passei Socorro 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 Ainda bem que dá Para desviar O tiro não é Teleguiado Ufa Mas eles estão Mirando em mim Ainda Beleza Aí eu tenho Agora as baterias Já estou fabricando O que eu tenho que fazer Com essas baterias Agora eu tenho que carregar elas Procurar aqui Cadê o charger Aqui Liga a luz Marcelo Esse cabra Aqui Certo A gente coloca as baterias Dentro dele E aí ele inicia A carga das baterias Atualmente está carregando ali Está carregando Quanto? Aqui 3, 4 Ele vai diminuindo Conforme a rede O que sobra da rede Ele carrega O que está sobrando Aqui O rosa Aqui É o que está Que eu estou produzindo A mais de energia E ele usa Para carregar a bateria E aí quando falta A energia Aí inverte Aí aparece Uma setinha azul Do outro lado Que é a descarga Que eu estou descarregando Da rede Geralmente Você não usa Carga e descarga Na mesma rede Geralmente você carrega As baterias em um lugar Transporta para outro planeta E descarrega em outro Não tem muito motivo Para você ter carga E descarga No mesmo planeta A não ser que você queira Você sabe que vai ter Um problema de energia E aí você faz isso Mas do contrário Não tem porquê E você pode também Colocar as baterias no chão Para ter um buffer De energia Você pode fazer isso aqui também Olha lá Aí as baterias carregam também No chão E você pode utilizar Essas baterias também No mecha Aí elas retornam vazias Agora Antes elas não retornavam vazias Para o mecha Carregou já? Está carregando Demora um pouquinho Porque minha energia está baixa Eu preciso produzir mais energia Para carregar mais rápido Deixa eu tirar isso aqui Que está me atrapalhando Jogar para cá Todas que eu tenho Só cabe 20 É 20 na entrada E 20 na saída Dá para pôr esteiras também Para automatizar isso aqui Certo O que eu pulei aqui De fonte de energia? Vamos dar uma olhada Pulei isso aqui Que usa 3 carvão E aí tem uma eficiência De 80% Na queima 3 carvão E produz 9.7 Tem uma queima De 80% Maior né? Deixa eu ver o carvão aqui Ele é 3 não é? 2.7 Só que tem uma queima De 0 É então vale a pena sim Vale a pena Pulei aí uma Uma fonte de energia Que já poderia estar sendo feita Já Colocar aqui umas duas fábricas Só para ver acontecer né? Aqui ó Combustible unit Mas tem outra já né? Já liberei mais uma aqui Que essa faz na fábrica química Que aí usa esse Primeiro aqui Ácido sulfúrico E plástico E aí é 21 megajoules Por cada um E tem uma queima De 120% Interessante E não dá para fazer No replicador Não dá para fazer Na mão Legal É essa eu pulei mesmo Essa eu Não me atentei Eu achei que era O propulsor Dos foguetes Copia e cola Vamos pôr um baúzinho Aqui atrás E aí Enche os dois Aqui com a sobra Desse Carvão Deixa eu dar um upgrade Aqui também É meio lenta a produção né? 15 por minuto Achei que era um pouco Mais rápido Eu não uso O spray Até liberar o MK3 Eu não uso Acho besteira Perda de tempo Que aí depois Usa um para fazer o outro né? Esse sprayzinho aqui O proliferador O MK1 Vai só carvão O MK2 Vai O MK1 Mais o O diamante E o MK3 Vai o MK2 Mais o Grafeno Tecnologia Não É o Nanotubo Que faz com o grafeno Faz com o grafeno É meio chatinho mesmo E agora Os proliferadores Que a gente chama de Burrifador Dá para utilizar Como combustível Também No ícaro Antes não dava Agora é uma fonte De combustível Também Vou pegar Isso aqui Já esses 43 E botar aqui Para torrar Já Eu saí Agora aqui De uma queima De eficiência De 50% Para uma queima De com eficiência De 80% E com 3 megajoules A mais É isso mesmo Com 3 megajoules A mais Então realmente Vale a pena Mais essa unidade De combustível Do que O carvão Energeto Então Fazer mais rápido Possível Esse aqui Da próxima vez Já aprendi Mais uma Certo Certo Quebrou Quebrou aqui Foi aqui Ou foi No outro planeta Por favor Não fala Que foi No outro Planeta Deu ruim Alguma coisa Lá Foi uma torre Agora eu fiquei Com medo Mas aparentemente Foi só isso Tem 4 quebrados E uma torre Tá Ah é verdade Eu não tenho Unidade de reparo Lá né Eu vou ter que voltar lá Não vai ter jeito Tem 16 baterias Já carregadas Certo Aí eu tava falando Eu me cortei Eu mesmo me cortei Né Sobre O gigante gasoso Eu não lembro Se eu comentei Já Mas O gigante gasoso Desse asteroide Aqui É um gigante gasoso Que tem Fire and Ice 0.56 Por segundo Mano Isso aqui É muito bom Isso aqui É muito bom Eu nunca Em nenhuma série Minha Eu consegui sair Com o gigante gasoso Que tinha Fire and Ice E pra ajudar É um sistema Que tem Fire and Ice E ainda por cima Tem o O planeta de magma Então são duas coisas Muito boas Na mesma seed Sem querer Completamente sem querer Foi no aleatório Então Deu bom Nessa parte E esse Fire and Ice Ele é muito bom Por que? Porque ele pula Essa receita Aqui Ele pula A receita Do grafeno Que vai O grafite energético E o Ácido sulfúrico E aí a gente consegue Fazer direto O grafeno E ainda Sobra hidrogênio Na brincadeira Então é uma produção Maior E ainda com sobra Em menos tempo Em 2 segundos E a outra produção É em 3 segundos Então Quanto antes A gente começar A extração disso Mais energia A gente vai poder Vai poder Pôr pra sobrar Agora quebrou Duas torres Eu vou ter que ir lá Não vai ter jeito Deixa eu só fabricar Esse cara aqui Que eu tenho que colocar lá É isso que tá faltando lá Micro cristalino Tá É esse aqui Que eu não tenho Nenhum sobrando Deixa eu ver se eu consigo Roubar uns aqui Tô roubando Da produção de processador E aí dá pra fazer Duas torres dessa aqui Não tinha espaço Pra guardar Caiu no chão Caiu no chão Pega de volta Onde caiu? Ué Tem que tá aqui Cadê? Aí peguei Agora vamos lá Vamos lá Que eu vou ter que voltar lá Deixa eu ver se eu consigo Carregar mais baterias aqui Aí já tem 20 já Achei de tranqueira Na mão aqui Bota essas 8 aqui Pra carregar O que falta Pra fazer já O coletor orbital Ah tá Faltam os thrusters Reinforçados Que eu tenho aqui Tá destruindo tudo lá Marcelo Deixa eu pegar Umas torres Eu vou voltar lá E aí eu já faço Tudo certinho Esquecido O mais importante Que é o modo Lá pra Pegar mais 10 naves Agora eu tenho drones Deveria ter pelo menos Mano Deixa eu pegar a torre E ir embora daqui logo Tô brincando Tô de bobeira Pronto Mais 50 torres Marco o destino Tô carregado de energia Vambora Esse combustível é melhor mesmo Eu consegui bater A velocidade máxima Ali do ícaro Ali Ainda sobrou energia Com o grafite energético Não dava Eu não conseguia Acelerar o suficiente Pra bater A velocidade máxima O que é aquilo ali É inimigo descendo Ou eu tô sendo atacado Acho que é minhas naves Ah são minhas naves Pô Achei que era Inimigo Tô chegando Tô chegando Calma 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 Cheguei Aonde quebrou Cai longe pra caramba Não tá quebrado É isso mesmo Mas até que durou bastante Sem o módulo aqui De reparo Vai conseguir chegar até Aqui tem que ter um desse Aqui Ah tem um detalhe Nesses módulos aqui Você pode colocar Baús acima deles Que conta pro inventário Deles também Esqueci de comentar Era pra ter colocado Lá no outro planeta Também Bom aqui era só isso Vi só pra isso Porque senão eles iam destruir Tudo aqui E aí eu tava lascado Os dronezinhos Esses drones aqui Putz Eu ainda preciso Ver com calma Isso aqui mano Pra ver a utilidade Desse negócio aqui Porque as armas São tão fortes Essas armas aqui São tão fortes As torres né São tão fortes Que mano Só no espaço né Aí na batalha espacial Mas ainda nem tem liberado Mas tá bom galera O negócio agora É iniciar minha produção De torres planetárias De logística planetária De logística interestelar Pra poder ter coletores orbitais Produção de bateria também Pra carregar essas baterias Aí automaticamente Pra isso eu preciso Produzir mais energia E com o coletor orbital feito Eu vou ter Muito mais energia de sobra Com o Fire and Ice Na mão Que o Fire and Ice Também é uma É uma fonte de energia Certo? Deu bom Né Já tá Meio caminho andado Aí pra gente dar continuidade Já tô fazendo a pesquisa Do stacking De De Do Sorter MK3 Que dá um boost gigantesco Na produção Ainda mais Porque eu tô querendo fazer Que eu já tô fazendo Na verdade Finalizar o episódio por aqui A gente se vê no próximo episódio Valeu Falou